Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Falando com Heloísa Pires Hoje sobre o livro dos espíritos A educação e o futuro Nós temos o mês de abril É rico para os espíritas Não é Heloísa? Dia 18 de abril, lançamento do livro Com que objetivo Os espíritos Nos trouxeram o livro dos espíritos? Devido as nossas dificuldades De não termos entendido Jesus Não termos compreendido O Moisés que veio antes Um exército de luzes Foi pedido o auxílio maior E veio o mestre de Leão Allan Kardec Que traz um livro lindo Exatamente sobre Coisas do mundo espiritual E da Terra Porque são dois universos Entrelaçados Kardec demonstra Grande otimismo em relação Às perspectivas que esta obra Apresenta para o futuro Isso se confirmou Não tanto como seria de esperar Como teríamos condições de realizar Mas já é uma pequena luz Que se acende na Terra Em vez desse materialismo galopante Desvairado Que inclusive tenta se infiltrar Na família espírita Grupos malucos Marxistas Socialistas Que a matéria Que é só o homem econômico Que é o vazio Surge uma esperança A morte não existe A vida continua Olha Cuidem de viver bem Para depois continuarem Numa reta em direção à luz Cada erro Que o materialismo bate palmas Que o consumismo aplaude Que aqueles que só desejam Os bens da Terra aplaude Que se matam pelos bens da Terra Cada erro desse deve ser extinto Porque não leva a nada Só traz sofrimento e dor O Espiritismo fala sobre o suicídio Que não diminui sofrimento algum Aumenta Fala sobre o nosso acordar O nosso Expressão no mundo espiritual É completo Qual era o contexto religioso da época E quais foram as reações da nova doutrina Nossa Porque nós podemos imaginar Que coragem teve Kardec Meu Deus E a querida Meli Boudet Que casou com Kardec Esteve sempre ao lado dele Os dois de mãos dadas Enfrentaram um ridículo É O William Crookes disse Ele é louco Em três meses eu mostro que ele é louco Aí pesquisou três anos e concluiu Os fatos espíritas existem Estão cientificamente provados E outros E outros também tentaram denegrir Kardec Tiraram os livros dele da faculdade Da Universidade de França Os livros de Amélie E eles seguiam impávidos Porque acreditavam Numa vida que continua E que vale a pena aprender a viver Para continuar através dos séculos Se identifica algo semelhante nos dias de hoje Essa coragem Essa liderança Essa força Essa certeza Nós temos alguma coisa que nos identifique? Olha Assim é raro Porque ele estava arriscado a perder tudo que ele conquistara nesta encarnação Ele é Amélie Boudet E ele achou que ele devia servir a Deus E não servir aquele momento Que passaria como passou Chico Xavier diz na frase Acho que é dele Depois você me fala Não fique fixado no passado Tudo passa Prepare o futuro E assim fez Kardec Preparou o nosso futuro A nossa possibilidade de compreender o sentido da vida Que coragem Que força Nós não podemos olhar um vulto desse Ficar fanatizados Mas o respeito devido Que nós devemos a uma pessoa assim É esse respeito de não adulterar a obra Não é? Ai, ninguém Meu pai dizia Ninguém tem condição moral intelectual De adulterá-la Para adulterar Kardec Inventar sobre Kardec Não tem Não tem Mostre primeiro o seu currículo Qual é o seu currículo que vem no verdadeiro? Não tem O problema é procurar coisas pequenas de Kardec Ele foi tão grande Mas tão grande no sentido que hoje Depois de tantos anos É uma bússola em nossa vida É uma bússola E agora vamos Às vezes coisas tão pequenas sobre ele É triste O homem é realmente É inveja Você acha que houve transformações no meio espírita Suficientes para promover essa transformação de sociedade A qual Kardec se referia? Os espíritas estão preparados para esta mudança? Estão fazendo esta mudança? A maioria não A maioria permanece adormecida A maioria permanece preocupada com ele mesmo Tem muitos que se admiram como o Zé Bonitinho do professor Raimundo na televisão Se admiram tanto que esquecem que a estrela é Jesus Que a estrela é Kardec Pensam que vieram à Terra para se divulgar E isso é muito triste Mas existe um grande número Considero que já existe o que estão em dimensões maiores Os primitivos cristãos Porque espiritismo é ressurreição E alguns indivíduos que conseguiram se projetar Compreender o que é Agora, quando você fica em círculo Rodeando a figura em si do ser humano Ele não se perde em divagações E não vê o sentido da obra Que não era nem de Kardec Era do espírito da verdade Já veio de longe Veio dos séculos E é da ciência hoje A força do pensamento A ciência convoca A possibilidade de mentes encarnadas Físicas e extrafísicas Luisa Reine, Josef Reines Para psicólogos Então não é invenção nossa É a verdade que se faz presente Em uma de suas facetas Porque tem muito mais Que nós não conseguimos Quanto à divulgação espírita Esse livro estabelece Que compromissos As quais devemos assumir Porque é a tal história O livro dos espíritos está lá na prateleira Mas você vê quantas falhas Que ele condena E você não pensa Para que eu vim Porque eu tive a oportunidade De ter esse livro nas mãos No que eu estou melhorando Pois é Então exige reflexão Nós temos raciocínio para quê? Desenvolvido duramente Como disse André Luiz Milênios e milênios se passam Para chegar e continuar mergulhado Na Idade Média Sem pensar nada Parece Uma coisa infantil Que as criaturas Rodeiam em volta da figura Não do que ela realmente Está representando Entre o alto e a terra E fica parada Tem aquela imagem linda Que é de filósofos Tradicionalistas Espiritualistas Materialistas A hipseidade Que representa a evolução É como uma espiral Então a pessoa vai subindo Tem uma descida A nível coletivo No renascimento A outra subida Mas se a pessoa Fica só mergulhada em si mesmo Deserculando Fica paralisada Não consegue subir A espiral da evolução O que é que nós podemos Falar no conteúdo Do livro dos espíritos Que possa banalizar Nosso comportamento Como espíritas Na sociedade Porque ele também fala O que não devemos fazer Não é, Eluísa? Ele fala Ele explica Que o filho Não herda A personalidade do pai Que cada indivíduo É um indivíduo Que a herança genética É mais física Ele explica Que podemos E devemos aproveitar As horas de sono E tem as leis morais Lei da adoração Trabalho Progresso Igualdade Ali a constituição divina Apresentada nos dez mandamentos Por Moisés Vivenciada Exemplificada Narrada por Jesus E novamente apresentada E nós não conseguimos ainda entender Alunos muito difíceis É como diz a Gênesis Não por castigo Mas para continuar De o estudo Muitos Reencarnarão Em muitos Dos primitivos O que nos falta Para tornarmos O espiritismo Mais do que uma religião? Porque muitos Fazem do espiritismo Uma religião Só uma religião Falta um envolvimento Maior da nossa parte Porque Quando, por exemplo Na mensagem de André Luiz Fala o comprometimento Todo de uma sociedade Inteira Começando na família Na parte mais alta Nos magistrados Nos políticos Nos médicos Nos outros Qual é o nosso envolvimento? A gente não sai do centro É Tem que Não ficar fechado Como outrora Nos conventos É Eu não lembro Foi o Papa Pius Não lembro qual Papa Foi o que mandou abrir os conventos Trabalharem no mundo E alguns indivíduos conseguiram O espírita tem que aprender isso É muito confortável Às vezes Ficar só na casa espírita Fala a mesma linguagem Ouve espírito Dá sopa Para os pobres Mas e a vida? A vida em sociedade? Viemos para aprender Lei de sociedade Leis morais Livro dos Espíritos É através do desenvolvimento Na sociedade Que crescemos As relações sociais Fáceis e difíceis De que forma O livro dos Espíritos Aprofundou o conceito De educação Nossa Simona Porque nós estamos na base Agora Parece Se Deus quiser Que nós tenhamos que tomar Agora Um rumo melhor Para a educação Tomara Porque educar Não é Fazer Permitir Se entregar Aos impulsos inferiores Que herdamos Dos animais Mas eles são dirigidos Pelo instinto Eles têm limites E o homem Não tem limites Então Há uma tentativa De volta A barbárie Nas roupas Nos costumes Na deseducação Não é isso Não é libertinagem É liberdade Que começa Como diz Daniel Goleman Que não é espírita No controle Das emoções E Kardec diz O homem Que se entrega Aos seus instintos Se assemelha Aos brutos Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos conversando com Heloísa Pires De que forma esta filosofia de educação Que ele nos apresenta Solucionaria os problemas Que a sociedade humana Está criando para si? Já diminuiria a violência Se eu sou violento hoje Reencarno com problemas vários amanhã E eu não quero isso para mim Já faria compreender Que somos todos irmãos Não existe branco Cor de rosa Amarelo Rico Pobre Com dente Sem dente Detalhes de experiências Que se modificam E maior Estabeleceria a ligação Com as luzes do universo Com Deus Nosso Pai Inteligência Suprema É uma mudança total Que nós sentimos na pele Houve algum progresso moral Desde o advento do espiritismo Que não tenha ocorrido Pelas vias da dor E não pelas vias do entendimento E da religião Porque parece que o homem Só sofrendo Tem gente que gosta muito da dor A dor existe Tem que ser enfrentada com coragem Mas é a mestra mais desagradável Que deve ser Tanto deve ser afastada Que Deus deu recursos Para a medicina Para a psicologia Para a psiquiatria O homem deve crescer Através da satisfação Da gratidão a Deus Da arte de ser feliz Como se consegue? Desprendimento dos bens da terra Consciência tranquila Diz o livro dos espíritos Cumprimento do dever Você concorda que existe um conflito Entre assumir o espírita E manter-se em outra religião Por exemplo É mais cômodo Você dizer É, eu acredito Mas mudar não muda Por que medo desta mudança? Porque eles acham Que é um negócio misterioso Entrar em contato Com os que já morreram Primeiro ninguém morre A morte não existe Depois o contato acontece Queiramos ou não Paulo de Tarso diz Em Deus estamos Em Deus nos movemos O espiritismo diz Estamos mergulhados Na energia cósmica Então encarnados e desencarnados São irmãos ligados pelo pensamento Ah, mas aí eu vou ouvir o espírito falar Não, a maioria não ouve nada Recebe inspiração, intuição E se eu visse eu tenho mais medo de vivos Do que do chamado morto Sem dúvida Os vivos usam arma Fazem crueldade Os mortos recebem uma prece Já são auxiliados e se acalmam A própria igreja protestante Está lidando com os mortos Condenavam tanto Agora eles adoram conversar Fazer exorcismo Dirigir os mortos Se não existiu Como é os recebe lá na igreja? As pessoas se sentem inseguras Em deixar uma religião milenar De rituais carismáticos Que falam o corpo material E ao materialismo Introduzir-se noutra despojada Que fala o espírito Por exemplo Essa dificuldade de renúncia Será também isso? Porque o espiritismo exige Esse despojamento É como a criança A criança conforme a idade Não consegue a abstração Ela fica amarrada no concreto Nós somos como crianças pequenas E se descuidarmos Nós amarramos ao concreto As promessas Aos santos As medalhas Mas não é necessário Jesus nos ensinou A libertação do pensamento Se a melhor religião É a que melhora o homem Usando as palavras de Kardec O espiritismo está cumprindo O seu objetivo A doutrina espírita cumpre Agora não tem culpa Dos homens Muitos não conseguirem entender E não cumprirem Heloísa Eu vou ler a introdução Do livro dos espíritos Ao estudo da doutrina espírita Item 7 É que Como os espíritos o afirmam A fase da curiosidade já passou Já vivemos um segundo período O da filosofia O terceiro que começará em pouco Será o da sua aplicação A reforma da humanidade Viagem espírita 1862 No prefácio Perfeito Atualíssimo Necessário Na viagem espírita Os livros que Kardec deixava Então ele deixa claro O primeiro, o segundo e o terceiro Não é, Elisa? É hora, é hora do espírita Realmente compreender Quando que vai compreender, né, Nena? É As pessoas estão Automaticamente Rodando em volta da figura É verdade É o que me parece Rodando em volta da figura de Kardec Da figura de Chico Xavier Da figura de Doutor Bezerra Mas sem entender a essência Como no tempo e no espaço Criamos nossos sofrimentos Nós criamos Gênesis de Kardec Eles têm medo Acho que nesse círculo Nada acontecerá Tolíssimo O nosso próprio corpo físico Tem uma série de problemas Então há que ter coragem Somos espíritos Indestrutíveis e imortais E fazer o que temos que fazer Você não, Heloísa Mas eu já estou numa idade Que não entro nesta parte Nesta reforma tão grande Mas como o Chico costumava dizer Você ainda é uma menina Mas eu te pergunto É os jovens de hoje Que têm esta tarefa São os jovens espíritas Isso E nós seremos os jovens amanhã Que coisa boa Eu adoro essa vida Quero continuar pelo menos Mais dez anos Mas olha Também vai ser muito bom Renascer A infância A juventude Se Deus quiser Numa terra melhor É o que os espíritas Vieram fazer E os católicos também E os evangélicos também Cada um esquecer de si mesmo Do seu orgulho Do seu boa idade Do seu desejo de aparecer E cuidar da humanidade É O problema, por exemplo Também é que Esse desprendimento Que os grandes vultos tiveram Despojado de dinheiro De fama De prazeres A juventude hoje Que lideram os movimentos religiosos Tem muita dificuldade Tem dificuldade Mas tem os que já apresentam Essas características Porque realmente Se você olhar Que os grandes líderes Foram Tiveram uma vida de renúncia Especiais Espíritos mais velhos Será que os que reencarnaram agora Que vão reencarnando Pra seguir esta fase doutrinária Vão tirar essa roupagem velha Que temos agora Disto Chega De ficar De tanto fanatismo Crescer com a ciência Com a tecnologia Com a sociedade Num mundo maior Eu digo Sempre Repito A ciência A chamada ciência Porque o espiritismo É ciência Filosofia E religião E religião A ciência Tragencia o crescimento Através da filosofia E da religião A ciência Colocará os pingos Nozir E aí ninguém mais poderá Negar O que o espiritismo Apresenta com propriedade Foi o que tentou também André Luiz Através da comunicação De Chico Xavier Que por exemplo Nós tivemos os programas anteriores Doutor João Falando sobre André Luiz São quantos anos de André Luiz Que nós temos Setenta e tantos anos Ele está convocando E mostrando Que a ciência É a solução Abraços dados Com a doutrina E até quando ele fala André Luiz Sobre epífise A ciência confirma agora É Evolução em dois mundos Livro lindo Mecanismo da mediunidade divina Toda literatura Que vem através Da psicografia do Chico É impecável Por exemplo O problema da consciência Quando a pessoa diz Eu tenho a consciência tranquila Até o criminoso Fala da consciência tranquila Nós não sabemos O que é consciência A ciência vai explicar Através do estudo Aonde fica registrado Esse processo De consciência távica Jaime Para psicólogo Ele diz A mente não está No corpo físico É essa física Ó Vai abrir É o que André Luiz dizia Kardec Jesus A mente não tá no cérebro A consciência Que eu estou fazendo Certo Muitas vezes Não é Que você acha Isso É aquilo Que os outros Acham Em volta de você Então Então Exatamente A ciência Nós temos que colaborar Com ela Mesmo Juntos De braços Dados Uma só campanha Melhor da sociedade Não é Nossa É a nossa tarefa Não é pagar dívida Nenena Não é sofrer É libertar-nos E libertar a todos Do sofrimento É E não vamos ficar fazendo Eu acho Por exemplo Nada desmerece A igreja católica Há séculos Que ela vinha Sempre Fazendo O martírio De Jesus No calvário A crucificação E repetindo Todo ano igual Não é Todo ano a mesma coisa O espírita parece Que quer fazer a mesma coisa É sempre Aquela ladainha E não sai da coisa Vamos crescer Vamos crescer É hora de Se quisermos Ficar numa terra Melhor É O livro dos espíritos Foi ontem É hoje Será amanhã Nós temos que estudá-lo Todos os dias Chico Xavier Estudava Todo dia Um pedacinho De livro dos espíritos Na manhã Até a próxima semana Se Deus quiser